Eu fiz alguns testes com a Egg NS 3.0 Beta 6, e sendo sincero com vocês, até agora ela é a melhor de todas. Ela abriu alguns jogos que não estavam rodando aqui dentro do meu Poco F3, 8 GB de RAM. Pode ser por falta de otimização minha, eu não otimizei a minha custom ROM, eu ainda tenho que fazer overclock, eu ainda tenho que atualizar os drivers, então leva isso em consideração quando você está vendo a performance de hoje. E além de estar filmando o console, eu estou gravando a tela. Isso consome também GPU, isso consome memória RAM e isso vai afetar a performance dos jogos. Mas eu escolhi fazer isso porque fica muito bonito. A resolução, a gente não consegue gravar a tela no Switch, mas conseguir gravar a tela dentro do smartphone é uma coisa extra. E para nós criadores de conteúdo, torna o smartphone uma opção melhor do que o próprio Switch para gerar conteúdo. E uma boa notícia para todos vocês é que os três Zeldas de Switch estão abrindo e estão rodando. Nenhum dos três está jogável, os três têm algum tipo de problema. Vamos começar pelo Zelda Breath of the Wild. Ele abre, ele roda muito bem, a imagem está linda. As cutscenes estão em uma velocidade ótima, mas quando ele sai para a natureza, as coisas começam a cair um pouquinho. Mesmo assim está jogável. Eu sinto que é o tipo de jogo que, apesar do FPS cair muito, a velocidade do jogo não muda. Então a gente consegue ainda se mover e tudo sem sentir muito o slowdown. Mas lembrando que meu smartphone ainda não está otimizado, ele pode ficar ainda melhor. Vamos partir agora para Zelda Link's Awakening. É um dos meus jogos prediletos. Foi o primeiro Zelda que eu joguei no Game Boy Color quando eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos. E mudou minha vida. Esse roteiro me introduziu a toda a história de Zelda. Eu estava animado, parecia que ele estava rodando muito bem ali nas cutscenes, velocidade total. Mas quando começou o jogo, eu saí para a cidade, caiu muito a velocidade. Talvez seja a falta de otimização, talvez seja possível melhorar isso aí. Mas nos meus testes aqui não fluiu muito bem não. Estava bem devagar, coisa de 3 FPS. Mas está abrindo, coisa que não abria nas outras versões beta. Essa beta 6 foi a primeira que abriu para mim esse jogo. E vamos partir agora então para o último Zelda, para o Zelda Skyward Sword. Ele está rodando muito bem, é o melhor em performance dos três. Mas o olho do Link e de alguns outros personagens está preto. Teve também um outro jogo que eu não consegui abrir nas outras versões, mas agora ela abriu de boas. Dragon Ball FighterZ. Eu só tive glitch na tela de loading. Ali teve algum glitch, mas de resto a luta fluiu muito bem ou a jogabilidade está muito boa. E um outro que está rodando absolutamente perfeito, o melhor para o final. Ace Attorney Chronicles. Talvez ele sempre esteve perfeito. É um jogo bem leve. A performance está tão boa que dá mais vontade de jogar aqui e poder gravar a tela, como eu falei. E, putz, muito mais possibilidades do que jogar no Switch. É um jogo offline, baseado em histórias e suas decisões. É como um filme, basicamente. Incrível. Está aí alguns testes da beta 6. Eu estou torcendo para que lança o logo EGNS oficial 3.0. Porque assim, possivelmente, a gente vai poder jogar sem o GamePad GameSir X2. Eu tenho uma coleção de GamePads que estão só esperando para jogar com ele. E também tenho uma coleção de consoles portáteis que estão só esperando para poder instalar esses jogos. E usar o GamePad integrado deles para isso. Vai ser revolucionário quando isso acontecer. Se você quer ficar por dentro desse mundo, lembra de se inscrever aqui no canal, clique no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro e muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.